Um dia de sol E os dois de mão dada, vamos ver o sol brilhar A brilhar nos teus lábios, tão belos, tão cheios de cor E na praia ficamos sozinhos, a olhar o mar Amor de verão, amor de verão O inverno vai vir E quando vier, tu irás partir, tu irás partir Tu irás para longe, tu irás embora Ficará em solzinho A tua procura, na raia da praia, sem ver o caminho E se a chuva vier, terei as tuas cartas para ler E se a noite chegar, terei o teu rosto no mar Amor de verão, amor de verão O inverno vai vir E quando vier, tu irás partir, tu irás partir Tu irás partir, 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 tu irás No mar, na saia, tu és como o barco de voga no rio, em o teu lugar vazio. Amor de verão, amor de verão, o inferno vai vir. E quando vier, tu irás partir, tu irás partir. Tu irás para hoje, tu irás embora, ficareis sozinho. À tua procura, na areia da praia, sem ver o caminho. Amor de verão, amor de verão, o inferno vai vir. E quando vier, tu irás partir. Tu irás partir, tu irás para hoje. Tu irás embora, ficareis sozinho. À tua procura, na areia da praia, sem ver o caminho.